Olá, pessoal, aqui é o Melo Maxi, bem-vindos a mais um vídeo de The Binding of Isaac's Repentance e hoje nós vamos jogar um challenge aqui, um challenge do Repentance chamado Isaac's Awakening que é uma referência aos Link's Awakening, do jogo do Zelda Link's Awakening a gente tem uma espada, a gente pode carregar os bloquinhos, as bombas, jogar pela cabeça muito interessante, muito divertido, vamos ver se é bacana se a gente consegue matar, eliminar isso aqui, né? então a gente começa aqui, ó, com a espadinha, a gente começa com o escudo, o escudo do Link dá uma olhada, é muito escudo do Link isso aqui, e a gente tem um item, deixa eu entrar num lugar aqui que a gente pode tomar dano, porque a gente é burro, mas vocês vão ver mais ou menos o que a gente pode fazer também eu posso pegar as coisas e pegar assim, ó, agarrar os bloquinhos e jogar e aí ele carrega depois de um tempo, eu posso pegar o outro, posso pegar pedra, posso pegar o que quiser por exemplo, eu quero pegar ali, ó, não tem problema, a gente pega os itens a gente vai lá e vai agarrando os itens e soltando, uma hora a gente pega eles vambora, vai, vamos enfrentar aqui Monstro, chega aí, Monstro e se eu carregar a espada também tem um negócio aqui, ó, que eu dou um giro dou um... um... um tabef assim mas acho que o melhor é a gente fazer os esquemas assim, ó principalmente que eu tenho escudo, né? a gente pode se proteger, a gente aponta o escudo pra onde a gente quiser a gente se defende pegar isso aqui e... ah, soap aumenta a minha velocidade da espada tranquilo eu posso levar isso aqui embora? ou eu posso usar isso aqui, que eu tenho bomba, né? mas eu posso usar isso aqui pra achar a sala secreta, talvez que não é aqui ahn... deve ser essa aqui de baixo, ó deve ser aqui, ó talvez? não tudo bem, não tem problema ahn... e vocês veem que a gente tá indo pro caminho alternativo que eu acho que a gente tem que matar a mãe nesse desafio aqui a gente tem que matar a mãe e é meio complicado, né? às vezes é meio complicado vamos direto pro chefão? não tem a sala do item, né? poderia tentar achar, mas vamos... vamos assim mesmo vai, bate oh, Jesus mata logo usa isso aqui, vai usa isso ai, 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 ai ai, 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 ai calma morreu? não, ainda não oh, droga para de me dar dano morre cara, tem que bater de perto nesse frio da mãe pronto, morreu shit, man pensando se a gente pega a sala do demônio ou a gente pega a sala tenta pegar a sala do anjo eu acho que vou tentar pegar a sala do anjo Eu vou descer aqui Eu vou tentar pegar a sala do anjo Vamos pegar a sala do anjo, que acho que vai ser itens mais interessantes pra nós Eu espero, pelo menos Uh, tem uma sala do item Tá bom Temos o Remote Control, não é esse aqui? Tá, esse item aqui é o teleporte Ele teleporta pra uma sala aleatória Acho que não vale tão a pena Peguei o Mystery Sack Pelo menos vai me dar alguma coisa útil, provável Matar esses caras logo A gente já segura e... Mata ele Boa Vamos continuar vindo pra cá Tem alguma coisa que eu posso agarrar? Uma pedra marcada, alguma coisa assim Pelo visto não Eu posso ir tacando as pedras na galera aqui, ó Pronto Olha que beleza Maravilha Sai de mim Eita, tinha dois ali Ok, mata E... Matou O que tem aqui nesse baú? Soul Heart, muito bom E vamos entrar na loja Uma coisa, gente... Esse aqui até que é bom, hein Mas é que eu tinha que ter um item melhor de ativação Que ele carrega com a porrada que eu dou Deixa eu tacar isso aqui, ó Taca isso aqui pra lá, ó Aê, garoto Muito bom Eita Sai Sai de mim O que tem aqui? Tem ERA aqui? Dagas Isso aqui dá Soul Heart, né? O Dagas Dá um Soul Heart E Hagalas e Vision Ah, isso aqui acha a sala secreta Ali, ó Mostrou no mapa a sala secreta Beleza Vamos usar aqui primeiro Tem bastante dinheiro A gente pode comprar um item se quiser Mas os itens da loja eu vi ali eram bem fraquinhos Vai, pega, pega, pega Esse item aqui 4.5 volts, né? Ele vai gerando carga Eu vou batendo na galera Nos inimigos E vai gerando carga pra mim O que a gente faz? Vamos matar o boss aqui Isso Bate Senta a porrada nele Senta o dedo Boa Matou Matou Maravilha Uh, pegamos a sala do anjo, hein? Ali tem um HP up pra nós Vamos ver o que tem aqui Ah, esse aqui Flight Spectral Tears Pelo menos eu tô voando O que é bom Eu não sei se eu tento bater nele Será que ele vai me dar algum item se eu fizer isso? Eu espero que sim Mas vamos Vamos ver, vamos ver Vai Matou Ok, não É só me dar um pedaço da chave Mas aumenta a chance Da gente conseguir novas Coisas, né? Deixa eu ver Uh Moa Soul Heart Mais chances de conseguir Salas do anjo Tá bom Não tem a sala do item? Tinha uma sala do item Agora não tem mais Não sei porquê É, acho que alguns andares tem sala do item Outros não Vamos embora Vamos inventar o chefão já Oh, shit Como é que eu mato esse bicho? Ah, eu posso voar pelo menos Tá bom Bate, 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 bate Bate, bate, bate Ah, ah, ah Me protege Oh, muito bom Muito bom Calma Isso Matei Boa Matei Ha, ha Tears up Shot speed Não sei o que isso faz Talvez aumente a velocidade Que eu posso fazer essa giratória Eu vi que tem uma sala lá em cima Será que lá em cima tá o item? Ah, até vale, hein Eu pegar isso aqui Será que eu tenho um Soul Heart sobrando lá? Vou entrar aqui Puta, dois Black Hearts Tá bom Vambora Nada aqui Tem bastante coisa aqui pra averiguar Mas não consigo achar mais nada Vambora então Vambora Vamos pras Minas 2 Aqui eu tenho que pegar a faca Senão vai ter um momento que a gente não vai conseguir passar Pra chegar até a mãe Vambora Minas 2 Bora Mata esses caras Já aperta aqui o botão Vambora Vamos usar o The Devil Matar aqui o chefão Depois a gente volta Vambora The Devil Usa o Vamos matar o chefão aqui Isso E a gente vai batendo Pronto Ó que beleza Ó que beleza, mano Ah, abriu a sala do demônio E esse item aqui é meio zoado Tearsize range up Meio zoado Mas vamos entrar na sala do demônio então, vai Eu não vou perder a chance Hum Tem um item Esse item de ativação Eu acho que não É um item que quando eu ativar me dá mais 2 de dano Talvez eu precise mais dano Eu vou pegar os 2 Já que eu tô aqui Eu sei que o The Nail Pronto, Guppy Ball Vambora O Guppy Ball é bom também Vai dando mais dano Eu tenho que ir pra lá, mas eu vou E tá aberta aquela porta, né Não preciso nem tomar dano Mas vamos pegar o Hierophant primeiro E vamos ver se tem algum item Uma sala de item Aqui eu tenho que pegar a faca também, né Uh, Eternal Hearts Eu não acredito que eu tomei dano Desse negócio que tá lá em cima Filho da mãe Ok, acho que é a última essa aqui Deixa eu ver É a última, tá Vamos ver É... Não sei que personagem eu sou Ah, eu sou o Isaac Tá bom Começa com tudo aqueles itens Eu não sei Vocês vão ver Essa parte aqui Eu sofri um pouco no começo Mas agora eu percebi que é muito Muito fácil Você não tomar dano Nenhum da mãe aqui Do espírito da mãe, né O que acontece? Você pega a faca E aí é só correr Mas você não precisa... Nossa, tem um Soul Hearts ali Eu até queria, hein Mas não tenho bomba Então não adianta nada Mas, ó Ela não ataca você Ela ataca você Mas o que ela não faz Ela não encosta em você Tá vendo? Ela... É... Ela não encosta, ó Ela dá o charge E vai pra cima Mas o... O jeito de encostar Não é tanto Não encosta Não... Não... É difícil ela acertar você É só na boca mesmo Que ela pode acertar Mas, ó Você fica parado E vai Chegou aqui, ó Ela não encosta Tá vendo, ó Não encosta em mim Aí, quando ela faz... Aí você desvia E aí você corre Bora, vai, bora, bora, bora O controle tá dando pau aqui, gente Pega a chave Vem pra cá, ó Beleza Não vou conseguir passar Fica aqui Espera lá dar o dodge O dash E aí você passa Vem pra cá Aperta o botão Espera lá dar o dash Volta Tem que passar pra cá Aqui a gente vai tomar o dano Porque eu achei que tinha um espaço Ali pra mim Mas tudo bem Não tinha Desviou Mas vê que não é difícil É tranquilo Eu achava bem complicado Ai, que desespero Não sei o que Mas não é de boa Bora Estamos com os itens aqui Prontos pra eliminar Vamos usar o Hierophant, vai Tô pronto pra eliminar a mãe já aqui Vamos, cadê? Segue pra cá Já tô com a faca Tô tranquilo Vamos ver se a gente consegue Eu não vou conseguir mais sala de anjo Provavelmente Certo? Agora que eu peguei item da sala do demônio É só sala do demônio 33% Vamos lá Vamos ver o que tem pra cá Ahn O Elf Penny Talvez Oh, fuck Esse bicho explode E é complicado Sai Sai de mim Ok Matou Matou Vamos lá Elimina esses bichos logo Ok Foi Não me deu nada Tranquilo Vamos ver o que tem na loja aqui Já que eu tô sempre olhando Pra onde eu tô batendo Esse item pode ser bom Eu tô sempre Ahn Eu tenho que virar a lanterna Não é só Virar a cabeça Mas A ideia é que eu tô sempre olhando Pra onde eu vou bater Então pode ser interessante Vamos pegar esse Pig Bank Já que eu tô com dinheiro O que isso aqui faz? Will of Fortune A gente explode Ahn Ok Não valeu a pena Então vambora Ahn Vamos direto pro chefão? Acho que vamos Depois eu vejo se tem item lá pra trás Eita Nós Ok Mata Ok Mata Mata Ah Eu não sei qual é o padrão ainda De ataque desse filho da mãe Mata 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 Matou Foi 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 Yes Mais dano Mais dano É isso que eu preciso E o próximo talvez a gente consiga Sala do demônio Eu acho que dá Matou Ok Tá Fui teleportado Puta Mas é o Ija Board Mano Que cara Só item zoado hein O Ija Board eu já tenho mano É o Sister Maggie E o Ija Board Que praticamente não serve pra mim Que bom Que legal gente Que bom que se me deu uma sala de Eu não tô forte o suficiente pra matar a Mother não velho Eu não sei se vai dar Vamos ver Eu vou ver agora Vou usar isso aqui Mata ela Ótimo Ok Um dano bacana até Mata isso aqui Matou Pronto Speed up E apareceu a sala Mas essa sala do demônio É uma porcaria Mas eu vou pegar esse speed up Que fazer o que Essa porcaria Isso aqui Eu vou Tocar minha faca ali Ótimo Eu tô pensando Se eu pego a Baby Maggie aqui Eu acho que eu não vou pegar não mano Pegar não Ah também Eu não tenho como entrar mais agora Então tipo Tanto faz na verdade Ok Vai Vem Vai 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 Se protege com o escudo Ai caraca Não tá conseguindo É muita lágrima É muita lágrima Se protege com o escudo mano Ele vai tacar Ele vai tacar Brimstone Vai tocar Brimstone em você Não Não deu Foi Ai Tomei dano aqui Não sei do que Ai a lágrima ainda tava indo pra trás Beleza Perdi um coração e meio Sei lá Tá ótimo Vamos pro Corpses agora Vambora vai The Emperors Vou guardar ainda E aqui a gente mata rápido Esse boss Que eu não sei o que ele faz Maluco Eu realmente não sei o que esse bicho faz Oh Fuck Oh Shit Eu não sei da onde vai Tá vindo o bicho Oh Shit Bate 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 Uou Consegui Consegui não tomar dano Ah não Ferrou Ok Matei 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 Boa Ah Esse aqui HP Tears up Beleza Melhor coisa Mas fazer o que É o que tem pra hoje Gente É o que tem pra hoje Infelizmente não tem mais Vambora Nenhuma sala mais Eu chequei tudo Tudo Vamos lá Último Eu acho que eu não vou conseguir Porque tem muito padrão ainda Da Mother que eu não sei Mas vamos lá O melhor que a gente pode fazer É chegar até aqui Vamos lá Usou esse aqui Usou a carta E Vambora Oh As cobrinhas As cobrinhas As cobrinhas De vir Calma Bate 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 Se protege Se protege Isso Boa 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 As cobrinhas As cobrinhas Ah meu Deus do céu Socorro As cobrinhas Ok Bate 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 Ok A primeira fase Tá fácil Primeira fase Tá fácil Calma Segura Segura Se defende Ah não Não defendeu Opa Peraí Eu posso usar de novo Eu posso usar de novo Isso é bom Eu tô batendo nela Tá dando certo Eu tô devolvendo a bola pra ela Toma Toma isso aqui pra você Morre Ai Faca Eu tô frenético aqui Maluco Vai 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 Matou Primeira parte Foi Primeira parte Foi Agora essa parte aqui É muito difícil Eu pelo menos acho Dificílimo isso aqui Dificílimo Vamos 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 Porrada Porrada nela Porrada nela Isso Se prepara Se prepara Que vai vir um monte de bolinha Ai meu Deus Só tomei dano Oh shit Vai 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 Porrada 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 Ó tem um coração ali Tem um coração Que pode ajudar a gente Mais pra frente Faca Não Não Faca Eu tomei dano à toa O que vai acontecer Ok Bate 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 Opa Calma 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 Não desespera Não desespera Eu tô morrendo Faca Eu tô morrendo Tô morrendo Calma Bate 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 Eternal Heart Eternal Heart Vamo 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 Não 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 Morre não Morre não Filho da mãe Pra cá Desvia Desvia pra cá Agora Agora ele vai vir Cair ali Bum E agora a gente bate 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 Calma Fica aqui Se prepara Opa Calma Tá tudo certo Tá tudo certo Tá mais ou menos certo Tamo indo Tamo indo Tamo conseguindo Tamo conseguindo Vamo Porrada Porrada Mata 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 a mãe Mata a mãe Filha da mãe Mata Consegui Caraca Meu dedo tá frenético Aqui mano Eu queria um controle Turbo Tá ligado Tipo Ai ai Muito bom O 4.5 Agora que eu vi Que eu falei errado Pra vocês É aquele Quanto mais porrada Eu vou dando Ele vai carregando item Por isso que a gente Foi carregando item Várias vezes Durante as batalhas E tal Mas beleza Conseguimos Spirit Sword Foi desbloqueada Vamo ver Que que ela faz A espada Quando eu bato Assim Ela dá 3 vezes Mais dano E ela dá Knockback Também Ela joga os inimigos Pra trás É exatamente a espada Que a gente tava usando Tem bastante sinergia Com 20-20 Tem bastante sinergia Com God's Head Lock his horn Que ele ataca Pra outros lados Bem legal Muito bacana Gostei desse desafio Do Link's Awakening Aqui Do Isaac's Awakening Espero muito que você tenha gostado Do vídeo Se você gostou do vídeo Sente o dedo Botou um like Que vai agir mais com o canal Lembra de se inscrever no canal Me segue no Instagram As redes sociais Estão tudo aqui embaixo E como sempre Nós vemos no próximo vídeo Tchau